Horóscopo do dia, horóscopo do dia de hoje, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael e vou falar pra você agora o que os aços têm pra falar pra você no dia de hoje. A mensagem do dia é, seu caminho foi desafiador até aqui? Você chorou, você orou, você acreditou que seria o seu fim, mas não foi e não será. Hoje o universo traz a renovação e a restauração dos seus projetos engavetados. Esteja preparado para assumir uma nova e imaginável realidade de sua vida. Desfrutar de todas as suas merecidas vitórias. Fale pra você mesmo. Eu acredito que o dia será maravilhoso. Eu acredito que o dia será maravilhoso. Meu ser de luz, namastê pra você. Queria mandar um abraço para o Pedro Sando, da Rádio Meio Norte, programa. Pediu, tocou, das 7 às 11 da manhã. A nossa previsão está diariamente no programa dele. Link na descrição, ouça ao vivo o Pedro Sando. Queria mandar um abraço para os nossos fiéis. Ouvinte, Cleusa Fernandes, Maria Ilze, Marco Adriano, Edilane Fátima, meu ser de luz, Lilian Lima de Souza. Eu amo o karaokê. Cíntia Silva. Mandar um abraço também para a Elisete dos Santos. Para a Patrícia Vieira, que fez o mapa astral ontem conosco. Diego Lima, que também fez o mapa astral ontem conosco. Maria Silva Souza Almeida, fez o mapa conosco. Rodrigo de Melo Ramos, fez o mapa conosco. William José, que também fez o mapa conosco. Mas para você, meu ser de luz, todos vocês, eu vou orar por cada um. Eu vou dobrar meu joelhinho e orar por cada um que está ouvindo nesse momento a nossa previsão do dia. Aquário, a semana chegou ao fim e a lua de rolê por touro. Signo que tem ligação com bens materiais, finanças e todas aquelas coisas que oferecem segurança e permite obter sustento. Em touro, nossa fada sensata da médica com planeta Urano, que há alguns anos vem metendo o bedelho no campo econômico, com o avanço das modernidades com a internet e os negócios digitais. Olhe agora, exatamente no campo financeiro, deve nortear suas iniciativas para hoje, ajudando você a ampliar ainda mais seu campo de ação e alcançar novos mercados para implantar os seus projetos pessoais. Portanto, aproveite o dia, pense na possibilidade de incrementar novos negócios, chegar ainda mais longe. Atenção, hoje também é ideal para iniciar um novo curso de profissionalizante. Um curso online, talvez um idioma novo ou um MBA. Caso sinta necessidade de um novo aprendizado, hoje a absorção de conteúdo está muito mais fácil para quem é de aquário. Se você está solteiro ou solteira, afinidade amonosa com um leão, Libra, Câncer e Capricórnio. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, ele joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só para e pense. Eu estou certo. Não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e estravar sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir. Como as pessoas enxergam. E o melhor, a cereja do bolo. Como destravar a sua vida amorosa e familiar. E profissional. Você merece ser feliz. Sim, não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês. 24 e 90, o seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrave a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde pra você e sua família. Fale pra você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido pra você, aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. E se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! E se inscreve no canal no canal. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto